Ilha de Marajó, cheguei! Já se prepara porque esse lugar é espetacular, você vai curtir esse vídeo. Mas antes da gente começar, como de praxe, né? Se inscreve no canal pra dar aquela forcinha pra gente continuar fazendo conteúdo de qualidade. Bora embarcar? E vamos lá pra mais um destino no estado paraense. Estou falando diretamente aqui de Soure, que é uma das ilas, uma das cidades da Ilha de Marajó. Olha onde que eu tô, no mínimo curioso, né? Acho que muita gente tem curiosidade aqui sobre a Ilha de Marajó e é isso que eu vou mostrar pra vocês, matar todas as curiosidades. Pra chegar aqui, você vem ali de Belém, através da Lancha Rápida, que tá saindo todo dia, às 8h15. Só na quarta-feira e sábado, se não me engano, saem às 8h40. E ela custa R$48,00, operado pela Expresso Golfinho. Infelizmente, o atendimento online é muito ruim, então tem que ir lá no balcão, que opera de 6h às 14h, pra comprar. Outra opção é o navio, porém ele é bem mais demorado, não me recomendaram pegar. Bom, aqui o que nós temos pra fazer? É basicamente a praia de Barra Velha, que tá uns 4km aqui do ponto de desembarque. E a praia do Pesqueiro, essa daí um pouco mais distante, 12km. Então o que as pessoas fazem é normalmente um mototáxi, pra chegar nesses destinos. Eu, bem roots, né? Bem ao meu estilo, com um pouco de perrengue, um pouco de dificuldade, vou de bicicleta. E também tem o passeio pela Fazenda São Jerônimo, que é onde foi gravado o No Limite. E aí você anda em búfalos, faz um tanto de coisa lá. Não é minha intenção. Eu acho que esse rolê eu vou passar. Além aqui de Soury, você tem também Salvaterra e Joanes, que são outras, vamos dizer assim, vilas aqui da ilha de Marajó. E sobre comida, né? Muito famoso o búfalo aqui. Então a expectativa é provar o queijo de búfalo. Diz que tem o bife de búfalo também. Além das outras comidas típicas do Pará. É isso. É uma ilha bem grande, bem maior do que eu esperava. Vamos conferir as atrações então. E aqui estamos na nossa primeira praia da ilha de Marajó. E gente, é fantástico esse lugar. É diferente de tudo que eu já vi na minha vida. As ruas, é uma ilha muito grande. E ela tem algumas ruas principais, asfaltadas. Só que tipo assim, uma dimensão que não precisa. Pro número de gente que tem aqui, pro trânsito que tem aqui. Talvez em alta temporada, não sei. Mas, e aí você vê os búfalos ali nadando no meio dos lagos. Cara, é muito louco, muito louco. Eu não sei descrever. E aqui eu cheguei agora na praia de Barra Velha. É minha primeira aqui. Eu cheguei com a bike. Dão 3km, 4km ali do ponto de desembarque. Foi bem tranquilo. O último quilômetro é numa estradinha de terra. E vamos conferir a praia agora. O mais legal é que... Ela é bem extensa, né? Tem uma orla bem extensa ali. E meio que forma um riozinho, um braço do mar. Acho que depende da maré um pouco, né? Como é no Nordeste, aqui no Norte também tem. E lá na frente o mar. E aqui algumas barraquinhas bem simpáticas também. Os preços muito bons. Eu vou colocar aqui pra vocês terem uma noção. Eu acho que eu vou ficar por aqui curtindo, né? O que eu tenho pra fazer. As árvores bonitas também, parecendo coisa de mangue. Enfim, vamos curtir. Aqui um pouco da estrutura das barracas. Com as árvores. Algumas delas colocam rede ali também. É muito legal. Eu tô amando isso daqui. Vários restaurantzinhos que vão se estendendo aqui pela orla. Muito massa. E mostrar aqui também o preço pra vocês. Achei bem tranquilo. Esse restaurante aqui. Bem tranquilo, né? E agora vamos experimentar de águas marítimas do Pará. Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Vamos lá. É longe, viu? A orla aqui, ela é bem grande. Mas eu vou falar um negócio muito positivo. A areia é muito fininha, branquinha. E olha esse cenário. Censura de floresta. Caramba. É, eu tô com um pouco de preguiça de ir pro mar. Então eu vou ficar tranquilo. Se larguinho, por favor. Eu acho que é suficiente. E mostrar pra vocês também, por que não, a noite de Souri, né? Eu tô numa pracinha aqui, bem na parte central da cidade. E aqui, ó. Vocês viram? É uma pracinha mesmo. Parecendo cidade pequena. É um comércio. Lá na frente também. E sentei no restaurante aqui, que tem comidas chicas. É o Kioski da Bolota. Preços muito bons. Bem convidativos de comidas chicas. Olha a linha aqui. Caracaba, atapá, carulho, maniçoba. Eles têm os pratos mistos, que aí misturam os dois. A breja aqui de 600 é 8 reais. Carteirinho, 8 reais. Então dá pra passar muito bem, né? Búfalos, everywhere. Cruzamento perigoso. E 12 km depois do atracadouro de Souri, chegamos aqui agora na Praia do Pesqueiro, 12 km de distância. E olha só, vim equipado ali, ó, mochilinha. Tem uma sacola ali no guidom com água, alimentos, bonézinha. Porque o sol aqui é brabo, viu? Mas, cara, foi muito legal. Porque, bom, primeiro, né? Não tem acostamento. Então se você tem um pouco de medo, é melhor tentar alugar um capacete pra ir com um pouco mais de resguardo, né? Eu fui raizeira, né? Como tem muito pouco movimento agora. E aí fui indo. É só asfalto. Então isso é bem tranquilo de pedalar. Tem quase nada de subida ou descida. É quase tudo plano. E é legal que no caminho você vai passando pelas fazendas, que são famosas pela produção do queijo coalho de búfalo. E são propriedades enormes, assim. E você fala, caralho, que ilha é essa, velho? É muito grande. E aqui cheguei. Tô um pouco suado, desgastado. Mas olha, parece que é legal. E muita estrutura. Vocês podem ver aqui, vários bares. É bar pra todo lado. Então acho que não vou passar perto não. Agora vamos conferir se ela é bonita mesmo. Galera, olha que coisa linda. É um parque super aberto. Os restaurantes ali. E aí eles têm várias casinhas de palha espalhadas. Agora tá bem vazio. Sério, maravilhoso. É tipo uma imensidão no meio do nada. Muito legal. Vou mostrar ali na frente. Incrível, galera. Que espaço diferente. Que espaço legal. A sensação é de você estar no meio do nada. Sério, olha o tamanho desse areal aqui. O mar lá na frente e aí mistura com os rios aqui. Sério, fantástico. Fico impressionado. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa seu like. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente responde depois. E nos vemos até o próximo destino. Valeu, galera.